Tem vários vídeos que são comprometedores que acabam vazando por alguém que quer prejudicar alguém e tal. E aí tem essas fitas que tem esses registros, tem a fita do Eteri Varginha, a suposta fita dele. E eu acho incrível que uma fita como essa coisa que seria um divisor de águas. Mano, você concorda que um material que tem um ser que a gente não conhece, uma criatura que a gente não consegue definir o que é, seria um divisor de águas e atrair uma atenção gigantesca. Eu acho incrível que esse material fica 30 anos, ou mais de 30 anos, e guardado não sei onde. Sabe, não tem ninguém que vaza, alguém que copia, dizem que tem várias cópias. É aí que eu até ia perguntar para vocês. Vocês acham que... No caso do Varginha, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei de quem está guardando. Agora, por exemplo, essa... Você já viu a fita? Não. A fita de Varginha, vamos dizer assim, existem quantas cópias vocês acham? Você acha? Existem algumas que a gente sabe que foi feita e que deve estar na mão da Polícia Militar, outros do Exército Brasileiro, outros da Força Aérea Brasileira também, porque fez a logística e tudo mais. E muita coisa foi para os Estados Unidos. E tem também na mão dos médicos, que estão fazendo corpo duro e não liberando. Dizem até que essa que estão tentando comercializar seria dos médicos. E tem as do golpistas também, né? É, não, tudo bem. Aí aparece o golpe. Então, deve ter... Cara, então... Mas aí que está. Mas mesmo assim, você acha que é impossível, cara? Algum desses caras... Não, eu não acho impossível, mas é difícil. Eu acho difícil porque... Ou você acha que o cara vai cobrar uma grana... É porque assim, esse material, ele está em área de inteligência. Lá no Comai, que fica na área especial 12 lá em Brasília. Mas isso que os médicos aí que você falou. Essa está na mão, está lá em Varginha. Só que o pessoal está... Assim, tem um médico que eu conversei... A gente não sabe o que o militar falou para ele. Então, eles foram ameaçados, entendeu? Então, estou com medo. Olha só, você tem a fita. Ah, legal, você tem a fita. Tem um americano... Mais uma hora vai ter que sair. Ele parou. Não, ele parou. Parou. Mas houve uma corrida pelo ouro disso, né? Poderia ter alguém que conhece... Ah, eu sei quem tem a fita, vou tentar... Sabe? Mas aí o militar vira para você e fala assim... Então, sabe? Sua esposa trabalha em tal lugar, sua filha vai em tal escola... Esse milhãozinho aí está valendo? Você entregaria? Não, claro. Mas o que motivaria, por exemplo, não... Tá, vai. Eu já vi um documento onde fala que é... Eles evitam parar desse assunto porque poderia trazer um caos desnecessário. Mas traria sem dúvida. Será, cara? Eu não tenho dúvida. Acho que as pessoas acreditam tanto em alienígenas. Se alguém revelasse isso... É isso hoje, né? Mas em 96... O bug do milênio quase parou o planeta. O alienígena acabou. Isso aí daria um caos, cara. Daria. Daria. Exatamente. É isso aí. Religioso também. Eu acho que daria um... Daria, daria. Imagina assim, de um momento para o outro, você pegaria todas as religiões que não acreditam em vida fora da Terra. Então, assim, o cristianismo evangélico. Você simplesmente ia acabar com 80% da crise dos americanos, sei lá, com 40% do brasileiro, sem contar o resto do planeta. Só em uma religião. Você ia tirar o chão de 80% do país mais poderoso do mundo. Então, você acha que o maior empecilho... É o social. É o social. A gente, como sociedade, não tem estrutura para isso. Por conta das crenças. Eu acho que se fosse um mundo mais instruído, um mundo mais educado, educado no... Quer dizer, de escolaridade. Cientificamente. Eu acho que daria para falar, mas a gente não tem condição de sustentar esse tipo de baque. Eu acho que a gente não tem. Como planeta. Eu tenho, você tem, mas como planeta, acho que talvez o mundo não consiga. Eu acredito que uma hora esse baque vai acontecer. E a gente vai ter que quebrar o paradigma e voltar a andar normalmente e já consciente dessas coisas também. Ou seja, o ser humano é totalmente adaptável a qualquer situação. Então, acontecendo algo desse tipo, vai com certeza... A própria astronomia. A gente vai ter um momento de diferença ali, mas a gente vai retomar a vida e vamos seguir. A própria astronomia. Hoje mais tarde... ... Aателя diagonal... ... ... A MTB ... Obrigado.